Bom dia meus amigos, boa tarde, boa noite, coisa bacana aí ó, canalho belga, que luta um pouco de tudo, tomando aquele banho, e mais pra frente tem a rolinha parda, o casal fazendo mim, chocar novamente, valeu, se inscrever, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos, aquele abraço, valeu! Tchau! 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 Olha o barco dele Olha o barco dele Alô Olha o barco dele 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 Olha o barco dele